Oi todo mundo! Este vídeo aqui foi um pedido de vocês pelo meu face no meu instagram Alguns de vocês sabem, outros viram em foto e pediram pra eu mostrar a minha pulseira de burlox Agora, a minha pulseira de burlox é da Pandora E eu escolhi ser da Pandora primeiro, porque a minha mãe já tinha uma Pandora E porque eu sabia da qualidade Segundo, porque a Pandora tem alguns pequenos negocinhos Como eu vou dizer, algumas medidas de segurança que tornam a pulseira mais segura De deixar no seu pulso Terceiro motivo, eu acho que os pingentes da Pandora são melhor acabados E eu acho a pulseira muito, muito, muito bonita mesmo Eu acho a pulseira da Pandora maravilhosa É um pouco mais cara que, por exemplo, a da Vivara Mas eu penso se você está disposta a investir numa joia Por que não investir na que realmente faz seu coração ficar muito feliz? E essa pra mim é a da Pandora Eu tenho a minha Pandora tanto mais de um ano E eu já tenho alguns pingentes Na verdade, a minha Pandora é um tamanho que não tem aqui no Brasil Ela veio do Canadá e ela é de 16cm Porque eu tenho pulsos irrisórios de criança E ela já está bastante cheia, mais da metade, acho, de pingentes Eu vou guiar vocês por cada um dos pingentinhos dela E contar por que eu escolhi Ainda tem outros que eu quero colocar Então se a minha pulseira um dia ficar apertada Eu vou acabar mudando ela pra 17cm Mas eu não acho que vai ser necessário Porque não tem muitos outros pingentes que eu quero E se vocês quiserem, depois eu faço Um outro vídeo contando sobre os pingentes Bem, a pulseira Uma das primeiras coisas que eu gosto de medida de segurança dela É que você pode comprar uma corrente de segurança à parte Essa corrente de segurança, ela prende no primeiro elo de rosquear Você tem um, dois, três Quatro elinhos de rosquear dentro aqui da Pandora Isso quer dizer que seus pingentes, ó Mesmo com ela aberta Os meus pingentes não caem Então é muito mais seguro E a minha pulseira Essa corrente de segurança Como eu disse, a rosquear daqui Pra quando eu fechar Porque eu fecho super seguro aqui Mesmo se ele abrir O que é super difícil Mesmo assim a minha pulseira ia continuar no meu pulso Então não tem risco de perder A minha correntinha de segurança Eu optei pela que tem corações Porque eu acho que as garotas se dividem em dois tipos As que preferem estrelas As que preferem o formato de coração Eu prefiro o formato de coração E daí o primeiro pingente que eu ganhei Esse daqui já veio junto da minha Pandora Foi, os meus pais me deram A minha Pandora e o meu primeiro pingente Foi o de unicórnio O de unicórnio é lindo O chifre dele é de ouro Ele é super detalhadinho Ele representa todo o meu amor Pelo mundo fantástico Pelo universo da imaginação Pela ideia de você ter a magia ao seu redor Então eu tenho este meu unicórnio Eu tenho daí um dos livrinhos Que representa, obviamente, o meu amor por leitura E ele é um livro que é de contos de fada Então ele tá escrito Fairtale Ele é lindo, esse pingentinho E atrás tem o sapinho beijando a sapinha Então, todo o meu amor por leitura Especialmente a leitura fantástica Depois, eu creio que o outro que eu tive Ah não, os meus pais me deram um estopezinho Com a linha de corações Pra combinar também com a minha pulseira Com a corrente de segurança E daí, depois, eu ganhei Esse daqui eu ganhei de Natal, eu creio É o pingente de família A família é uma das coisas mais importantes pra mim Então, eu tenho aqui A minha mãe tem o que tem ouro nele Eu tenho o que tem só várias carinhas felizes Eu acho ele muito fofo Aqui, eu também ganhei de Natal Eu sou alguém que ama espírito natalino Eu amo Natal É uma das minhas épocas Se não a minha época favorita do ano Eu tenho um dos ursinhos de Natal Que representa justamente isso E o Natal pra mim também tem uma ligação com família E representa muito Também magia Tem a ver com nunca deixar a magia sair da sua vida Depois Vamos ver aqui Ah, esse daqui é muito importante pra mim Esse daqui é um que eu tenho com a minha mãe Tem esse pingente que é mãe e filha Que é um coração que você divide Eu fiquei com o da mãe Que é o coração da minha mãe comigo E minha mãe tem o coração meu com ela E a gente se deu de Natal Esse daqui na mesma ocasião A minha tia também tem uma Pandora Então isso é muito legal Acaba sendo alguma coisa das mulheres da família Eu dei pra minha tia o pingente De tia querida, tia amada Aqui eu tenho um outro pingente Que é extremamente importante pra mim Esse pingente aqui tem duas asas de anjo e uma pérola Ele representa as minhas duas avós Que infelizmente já faleceram Mas que estão sempre comigo Eu tenho aqui um estopper de estrelas Eu decidi pegar esse estopper de estrelas Ao invés de uma estrela brilhante Porque funciona como um estopper, né? Que divide os pingentes Pra não ficar muito acumulado Só de um ladinho Mas também pra nunca esquecer De deixar a minha estrela brilhar mais forte E agora o último Que eu... Esse daqui eu me dei Na verdade eu esqueci de falar aqui Mas também tem um estopper Esses estoppers são... Eles tem um fecho bem forte aqui Que é pra evitar que os pingentes Fiquem de um lado pro outro Então basicamente eu tenho O meu coração aqui E ele divide pra mim Os meus pingentes de família E os meus pingentes que significam eu O último desses pingentes que significa eu É essas patilhas de balé aqui Porque eu me prometi que eu ia me dar Quando eu voltasse a dançar balé E eu voltei a dançar balé Há duas semanas atrás Yei, yei, yei Então eu me dei o meu pingente de balé Alguns outros pingentes que eu quero Eu quero o pingente do caranguejo Que é o meu signo da câncer E simboliza o meu amor pelo mar Eu quero o pingentinho do pinguim Porque daí é o pinguim E o filhinho pinguim Que é o meu pai Ele disse que vai me dar esse de presente Eu também quero o número 7 pendurado Porque é o meu número da sorte Quando eu voltar pro Canadá Eu quero comprar uma folha de maple Pra colocar aqui Porque o Canadá fica muito próximo do meu coração Eu morei lá durante quase um ano E... O que eu me lembro de cabeça São esses os pingentes que eu quero colocar aqui Ah, mas na minha pinguim... Ah não, também tem um chamado coração de princesa Porque eu acho que coração de princesa Significa você ter um coração Que sempre tá preocupado com os demais E preocupado em trazer alguma coisa de boa Pra vida das pessoas Então são esses os que eu ainda quero colocar na minha Pandora Se vocês tiverem uma pucera Pandora Eu vou adorar saber qual é o seu pingente favorito Se vocês têm uma outra pucera de burlox Eu vou adorar saber também Ah, também tem um pingente Que eu tô esperando uma super amiga minha Ter a pucera dela Porque eu tenho um pingente que eu quero dividir entre eu e ela E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Ele foi rapidinho, mas... Ah, na verdade não tão rapidinho, né? Sete minutos Mas vocês queriam ver Foi um prazer gravar esse vídeo Muito obrigada por tudo Se você é novo no canal Não esqueça de se inscrever Porque eu vou adorar ter você por aqui novamente E de dar um joinha aqui do lado Porque me ajuda muito Vocês não têm ideia do quanto E é isso Eu espero que vocês tenham um dia muito mágico Tchau 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 Tchau